E aí galera, tu é Gamer, mais uma vez na área, vamos falar sobre The Vision Ressurgency Esse super jogo mobile aqui, é um RPG né, ação, aventura Não chega a ser um mundo aberto, mas tem uma certa liberdade aqui pra tá andando É, cara, o Mi 9zinho aí, mesmo com o Snapdragon 855, 6 de RAM Ele deixou aí só gráfico médio, véi, e algumas coisas ainda médio-baixo Então o jogo ainda tem mais duas opções aí à frente aí, né, do alto Pra poder melhorar o gráfico, mas você pode ver que mesmo assim o gráfico tá foda, mano O gráfico do jogo é bem foda, rodou até bem fluidozinho, né Eu acredito que seja questões também de otimização, né Porque é um jogo que pelo que eu entendi, ele também é otimizado aí pra PC, né e tal Então também não é culpa só do celular não Vou deixar vocês aí com o vídeo, tá certo É um vídeo bem bacana, tem bastante classe galera Tem umas quatro classes diferentes aí, cada um Eu peguei esse aqui que é mais, é um cara mais de ataque Mas tem outro cara mais de defesa, né Não sei se rola um multiplayer, não consegui perceber se rola um multiplayer Com essas quatro classes aí pra gente tá jogando Mas o modo aventura dele já achei bem bacana, mano Não é nada muito travado não É bem top, é bem tecnológico também, né Ele já utiliza aí um torre lançador de míssil Você lança um dronezinho que vai pelo chão pra matar a galera Tem uma granada e laucha E você vai matando os chefes aí e vai pegando algumas armas também Durante a partida O jogo se trata aí, né, daquelas coisas apocalípticas, né De fim de mundo E aí o cara tá fazendo aí também o controle aí Da vagabundagem que tá no meio da rua Vou deixar vocês aí com o resto do vídeo São só 10 minutinhos, galera Compartilha aí, comenta muito, curte aí Pra gente poder tá engajando os vídeos, tá certo Valeu, valeu, valeu É nóis E fui E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Eu veo! O que é isso? 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 Falei, Falei, Falei! Falei, Falei! luz for the weak spots! That would be sweet! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL